É, já tem muita gente fazendo o que eu faço, será que vale a pena eu criar meu canal? Olá, eu sou Camilo Coutinho, seja bem-vindo ao Play de Prato, canal criado pra me inspirar e desenvolver as suas habilidades em vídeo, e hoje num vídeo falando sobre existem muitas pessoas fazendo o que eu faço ou falando do que eu falo, será que vale a pena eu criar meu canal? Bem, essa é uma pergunta que é bem recorrente, e principalmente quando a gente começa um canal que a gente acha que é super novo, pode gerar um pouco de frustração de você olhar e falar assim, ah, mas já tem fulano fazendo isso, já tem fulano fazendo aquilo, já é muito parecido, será que vale a pena eu despender energia, eu criar um canal sobre isso, ou é melhor eu deixar pra lá, é melhor eu esquecer essa ideia? Bem, o que eu posso te falar, a primeira coisa, é que você começou muito bem, ao invés de sair criando o seu canal, você começou com a primeira etapa, que é buscar quem já está fazendo ou falando de um conteúdo que você gostaria de falar. Exatamente pra isso que existe esse planejamento, pra você entender quem fala e como fala, e aí você poder buscar o seu diferencial. O diferencial é o que vai fazer as pessoas escutarem o seu canal, a sua maneira de falar ou ensinar o que você gostaria, só que com o seu jeitinho, com a sua coisa. Eu gosto de fazer uma comparação muito, muito simples com um bolo de coco da casa da vovó. A minha avó bota uma cocada em cima, a avó da minha mulher colocava um suco de coco em cima, um leite de coco, a sua avó faz como? Ela coloca coco ralado? Ela rala o coco na hora? Cada avó tem um bolo de coco diferente, eu aposto que todos os bolos de coco são extremamente gostosos e iguais. Com vídeo é a mesma coisa, então o ideal é que você busque qual que é o seu diferencial, qual que é o seu coco ralado na hora, qual que é a sua cocada que você vai pôr por cima, ou mesmo o seu jeito de entregar esse bolo de coco, que esse vai ser o diferencial. Vai ser exatamente por isso que as pessoas vão assistir o seu canal. Um belo exemplo é se de repente você fala com pessoas que não têm muito tempo para assistir, mas somente o tempo que elas vão do trabalho para casa e da casa para o trabalho, de repente você ter vídeos curtos para que elas possam baixar no seu celular e assistir. Mesmo falando de um mesmo modelo, esse pode ser um diferencial na hora de entrega do conteúdo. Então lembre-se sempre, se você quer fazer um canal, comece sempre por planejar esse conteúdo. E a segunda dica é tenha um diferencial, algo que só você fala ou algo que vai reativar a atenção da sua audiência. Então continue produzindo, eu sou Camilo Coutinho e quero saber qual é o seu principal concorrente. Coloca aqui nos comentários. Eu sou Camilo Coutinho, esse é o Play de Prata, canal criado para inspirar e desenvolver as suas habilidades em vídeo. Nos vemos pela internet.